Boa tarde meus seguidores e meus perseguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um rapidinho de sábado. Não se assustem, eu tenho uma fábrica de portão de ferro que fica do lado da minha casa e eu estou gravando no horário comercial, vocês vão escutar barulho de... mas não tem o que fazer, eu preciso gravar, eu não posso descer lá louca de cabelo cor de rosa e mandar eles parar e trabalhar. Tudo bem com vocês meus amores? Vamos para mais um rapidinho de sábado. Para você que não me conhece, cai nesse vídeo de paraquedas, eu sou bebê o real aqui no YouTube. Tenho esse quadro todo sábado que eu falo do meu dia a dia, do meu cotidiano, das coisas que me acontecem na semana, no meu mês, no meu dia. Um drinquezinho. Eu ganhei do meu amigo Patrick, meu amigo aqui vizinho, aquele menino aqui, ganhei a garrafa, ganhei a taça, veio tudo junto. Veio o Jim, a taça. Mas vamos, semana super agitada. Eleição, correria, balada. Festa na casa da Luísa. Gente, a minha semana foi enlouquecida. Eu estava contando nos dedos os dias que eu não me montei. E de uma semana para cá, eu só não me montei sexta-feira passada. Eu me montei nove dias seguidos para gravar, para ir na festa da Luísa, para ir no bar Fama que eu fui, que eu amei. Eu fui num outro evento. Qual foi o outro evento que eu fui, que eu fui com as meninas? Não sei. Eu fui a tantos lugares. Eu fui a tantos lugares esses dias que eu até perdi as contas. Fiz fulejo em casa. Olha, foi babado. Essa semana eu passei, semana que passou, eu passei a semana inteira fulejando. Gente, esse negócio aqui é muito legal. Ficou muito lindo. O loiro, o rosa em cima do loiro, mas tinha que haver uma maneira dele não desbotar. O camaleão color, quando eu fiz a minha peruca ruiva, ele desbota quando você lava a peruca, né? Esse aqui, você soa um pouquinho na testa e você passa a mão no suor, o suor da cor de rosa. Mas, enfim. Vamos lá, gente. Para você que não me conhece, já se inscreve aí. Dá o seu like antes de começar o vídeo e fica aqui comigo. Que tem muita coisa boa. Que eu falo aqui durante a semana, deixa eu tirar o cabelo de cima do microfone. Que depois fica cheio de ruído. Tanto vocês reclamarem que o som estava ruim, que o som estava opaco. Eu me arrumei um boia. Boia, né? E estou aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu testei. Confesso que eu não vi muita diferença do som com o microfone e sem microfone. Mas vamos ver na edição. Vamos lá, gente. Vamos falar da festa da Luísa Marilar, que como vocês viram, a Luísa fez uma festa de comemoração à vida. Eu queria falar bemomeração. Como a gente fala, ela comemorou todos os perrengues dos últimos meses. Coincidiu que foi no dia 3, no dia das eleições, dia 2, né? Então a gente já estava lá comemorando a vitória da Érica Hilton, que é a primeira travesti preta a ir para Brasília. Nossa deputada federal que vai nos representar. E entre outros LGBTs que ganharam e se elegeram. Pena que não levamos no primeiro turno a presidência. Mas vamos lutar até o final do mês para a gente conseguir manter essa vantagem e ganhar isso aí, né? Mas vamos lá, gente. A festa da Luísa foi incrível. Foi emocionante. Foi um delírio de emoção, de alegria, de vida, de força, de superação. Estar na festa com a Luísa foi incrível. A gente teve uma conversa muito bonita. A gente já se dava muito bem. A gente tem muito contato. Eu já fui na casa da Luísa várias vezes. Algumas vezes desmontada. Eu acho que montada eu nunca fui na Luísa. Montada eu nunca tinha ido na Luísa. A Luísa vem mais aqui quando eu estou montada do que eu vou lá. Tipo, para sair ou para gravar. A Luísa, eu acho que na casa da Luísa eu nunca tinha ido montada. Eu tinha ido naquela primeira casa que ela morava do lado da Monique. Eu não recordo bem. Não, nunca tinha ido. E ela me chamou para ir para a festa. Ela fez uma festa restrita para quase 20, 30 pessoas. E me chamou e falou, gostaria muito que você viesse com a Bebel. Quando eu cheguei foi uma alegria. Ela falou, ah Bebel, que bom que você veio. Veio Bebel para participar da festa. A tia dela é um doce de pessoa. A gente sentou, conversou muito com a tia Zezé. Uma fofa, uma querida. Eu sentei com a Luísa num momento. Acho que ela fez alguns stories até. Mas depois a gente sentou lá. Ela me falou coisas que nem no livro eu tinha lido. A gente chorou muito juntas. Ela falou de muitas coisas. Por que que às vezes ela se fecha das amizades? Por que que ela se fecha às vezes até do canal? Ela me explicou muitas coisas que agora eu entendo. Porque às vezes ela não entendia. Pô, por que que sumiu? Por que que está tão fechada? Mas... A história da Luísa, aquele revista que é isso, gente. 5 horas da tarde eu tomando gin. A história da Luísa é muito pesada. A gente sabe algumas coisas pelo livro. A gente sabe algumas coisas que ela vem falando em live, em vídeo. Mas são muitas coisas, muitas histórias. Muita coisa que tem nesses 43 anos de vida ali, né? E ela me abraçou muito. Ela chorou muito. Ela falou, Bebel, eu convidei. Só veio aqui gente que eu amo. Ela falou. Eu recebi... Eu podia ter feito uma festa. Uma festa para 500 pessoas. Porque eu recebi de convite. De proposta de arroba. De gente querendo patrocinar carne. Patrocinar bebida. Patrocinar doce. Era... E se eu quisesse ter feito uma festa de 500 pessoas, eu teria feito. Porque foi muita gente me oferecendo arroba. Trocar arroba, né? Ah, eu te dou tanto de produto. Eu vou na tua festa. E você divulga o meu produto. Mas eu só troquei arroba com a Dedalus. Dedalus Bar, né? E com alguns parceiros que estão aqui comigo hoje. E quis trazer especialmente os meus amigos. Eu me senti honradíssima. Eu me senti honradíssima. A gente estava meio distante. Não tem miséria. Porque a gente se fala todo dia, gente. Por incrível que pareça. A gente se fala todo dia. Ou por WhatsApp. Ou por DM de Instagram. Ela me manda videozinhos curtinhos. Que ela grava. Ai, bicho. Eu estou com dor de cabeça. A gente não se via há muito tempo. Acho que a última vez que a gente se encontrou. Eu e a Luísa. Foi o dia que foi eu, Luísa e Monique. Para 25 de Março. Que a Monique queria comprar maquiagem. No tempo da loja da Maria Bonita ainda. A Maria Bonita fechou. Então, essa casa nova da Luísa eu não conhecia. Por sinal, uma gracinha casa. O lugar é incrível. Eu tinha uma outra impressão do lugar. Eu achava que era um lugar de acesso mais complicado. Mas é um lugar super fácil. Você põe no eixo. Aqui virou ali. Você está lá. Eu falei até para a Dilsa aqui em casa. Eu não sei o que vocês consideram comunidade aqui em São Paulo. Porque, assim, a minha mãe tem uma condição de vida muito incrível. Mora num bairro muito incrível. Tem uma casa muito incrível. E eu não achei o bairro da Luísa. Eu falei com a Dilsa. Eu costumo dizer que o bairro da Luísa... Achei até parecido com o bairro da mamãe. Aí o Dilsa falou que para interior... Para interior... O bairro... É um bairro comum, né? O bairro que a Luísa mora. Seria um bairro comum para São Paulo. Para Guarulhos o povo costuma dizer que é comunidade. Mas eu achei super tranquilo. Nós paramos o carro lá. Eu desci e fui. Eu não sei o que. E estava o Dr. Marra, que é uma gracinha. Estava o Dr. Vinícius, que é um fofo. Estava a Lala, que fez as primeiras sessões de laser no meu rosto. Que fazia muitos anos que eu não via. As três primeiras sessões de laser. Ou as duas primeiras, se não me engano. Eu fiz com a Lala. Depois que a Lala deu aquela boa matada. Eu fiz as manutenções com a Fernanda. Porque a Lala é a... Que vai lá e... E mata mesmo. E depois eu fiz as manutenções com a Fernanda. Não estou desmerecendo a minha amiga Fernanda. Adora o laser dela. Mas o laser da Lala vai na alma. E foi isso. Aí foi o Alexandre, que é um amigo meu incrível. Que você já conhece. Quem mais estava? O Kiko não foi? O Kiko estava viajando. Foi uma pena. A Monique, que é a grande parceira da Luísa. Estava trabalhando de plantão. Como eu pude ir. Estava a Michele. Estava... Ah, tinha muita gente legal, gente. Foi uma festa bem familiar. Mas o mais importante foi ter sentado com a Luísa. Ter conversado com a Luísa. Ter entendido uma série de coisas que ela me explicou. Sobre tudo e sobre todos. Coisas que... Coisas que ela ouviu. Que ela falou. Bicho, eu ouvi coisas. Isso. Ela falou muito louca. Mas eu sei que é verdade. Até preciso conversar com ela agora. Na... No sobre. Mas ela falou. Bicho, eu ouvi coisas. Que eu sei que é mentira. Mas eu ouvi. Então eu me dei um tempo para tudo. As pessoas são muito maldosas. Elas não podem te ver bem com ninguém. Mas, gente. Foi assim. Foi divino. Comida de primeiríssima qualidade. A farofa da Luísa. Não tem uma igual. A farofa da Luísa. A magonese. Vamos dizer. As carnes estavam de primeiríssima qualidade. Super bem assadas. O isque do meio da melhor qualidade. Olha. A festa foi incrível. Super divertida. Super família. A gente comemorou muito a vitória da Erika Rios. A gente queria ter comemorado a vitória do nosso presidente. Mas não deu. Não deu ainda. É isso, gente. Eu queria ter feito um vlog. Mas estava tão gostoso. Estava tão divertido. Eu não queria ficar lá filmando. Eu fiz alguns stories com o Instagram. Eu queria dançar. Bebeu. Eu bebi muito. Muito mesmo. É que eu não dou PT. Eu bebo. E eu não sei quem bebe por mim. Porque eu fico numa boa. Mas eu bebi bastante. Eu me diverti muito. Eu estava de carona com o Alexandre. O Alexandre me deixou em casa depois. E a gente tinha saído no sábado anterior. Eu e o Ale. E foi muito divertido também. Eu estava podre. Aí eu gripei. Eu gripei. Na segunda-feira eu acordei meio ruimzinha. Na terça eu fiquei de cama. Na quarta eu fiquei podre. Podre, podre, podre. Mas não é covid não, gente. Aí já me olhei. Até a Luísa me escreveu. Eu falo. Bebel. Você está bem? Porque eu também tenho uma sensação. Eu também estou com uma sensação de gripe. Por incrível que pareça. Eu, a Luísa e o Ale. Ficamos com a mesma sensação de gripe. De cansaço. Eu acho que tinha alguém que estava gripado lá. Na festa. E não estava. E não sabia. A gente acabou catando a gripezinha da pessoa. Ai, o tic tac está comendo um pedaço da minha orelha aqui. Deixa eu abrir. Ai, já vou tirar isso aqui. Porque eu vou gravar com outro cabelo. E foi isso, gente. Eu sei que muitos adorariam estar naquela festa. Como ela falou mesmo. Foi muito a roupa se convidando para estar na festa dela. Muito patrocínio. Diz que assim. Ela falou. Bebel, se eu quisesse ter feito uma festa para 500 pessoas, eu teria feito. De tanta gente que quis patrocinar esse meu momento. Mas eu só quis mesmo estar com as pessoas que eu amo. Com os colaboradores que eu confio, que eu acredito. Não queria colocar coisas dentro da minha casa e pessoas dentro da minha casa só por interesse. Só para ter comida boa, bebida boa. Eu só quis as pessoas mesmo que eu considero do meu coração, da minha família. E foi isso mesmo. A gente estava num momento incrível. Foi muito bonito tudo. Foi tudo muito emocionante. Eu tive uma conversa muito séria com a tia dela, com a Zezé, que é uma mulher incrível. Teimo a dizer que tem a mesma força da Luísa. É de família aquilo, né? Aquela força, aquela garra, aquela fibra. É de família. E é isso aí, gente. A Luísa é aquela explosão de luz que a gente vê na internet. Essa mulher é a Luísa. Tá bom? Então, beijo, obrigado por todo mundo que for lá nos meus stories da festa, escreveu uma palavrinha de carinho. Obrigado por quem está me acompanhando. Se você não é inscrito aqui no meu canal, eu ganho nesse vídeo de paraquela, já se inscreve aí. Vamos chegar lá aos 3 mil, né? Eu cheguei aos 2 mil agora. Eu queria muito chegar até a Dezembro, mas claro que não vai dar tempo, porque para gente que é pequenininha, a gente cresce a passos curtos, mas é tão gostoso essa construção do dia a dia, de crescer devagarinho, de ser orgânico, de não ser uma coisa forçada. Isso que me interessa. O pouquinho é que entra já ajuda, mas o que importa é vocês estarem aqui comigo, o carinho que eu recebo. Gente, deu a louca na minha luz aqui. Tá bom, gente? Beijo. Hoje é, sabe, dia de sábado, né? Amanhã tem live e no Divan com a Diva. Beijo.